Já são 50 anos de história de atendimento a crianças e adolescentes de Pato Branco. Até março de 2020, 130 estudantes frequentavam a Fundabem, a Fundação Pato Branquense do Bem-Estar, no período de contraturno escolar. As atividades foram suspensas por conta da pandemia e agora, com a queda no número de casos da doença, a coordenação se organiza para o retorno presencial. A gente tem que aguardar o parecer da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Assistência Social, nós temos a parceria com o município também, com a parte da alimentação e do transporte. Então, toda a documentação a gente já enviou para eles, agora a gente está no aguardo positivo deles para a gente poder estar voltando com as crianças. Uma das formas de conseguir recursos para manter a instituição é com a tradicional macarronada da Fundabem. Neste sábado, dia 11, será realizada, os ingressos estão à venda, custam 30 reais. Flávia explica como os valores arrecadados serão investidos. Como a gente está nesse processo da volta das crianças, então a gente tem que completar o quadro da equipe técnica, o nosso quadro de funcionários. Então, essa macarronada vai nos ajudar na contratação de novos funcionários para atender as crianças quando retornarem. A entrega dos kits será feita na Fundabem a partir das 7 horas da noite, no formato Drive-Thru. Os ingressos ainda estão à venda. Não tem contato nenhum, a gente segue todo o protocolo exigido pela Vigilância Sanitária, ninguém desce do carro, a gente entrega o kit pronto no carro. Então, a pessoa pode comprar na recepção do supermercado Polo ou Patão, ou através do WhatsApp da Fundabem, através de Pix, que é o 4698407-4152.